Tensão entre Estados Unidos e Irã aumenta com a ameaça de soldados americanos serem mortos. O governo americano acredita que suas tropas estão prestes a serem atacadas no Oriente Médio por milícias apoiadas pelo Irã. De acordo com fontes, oficiais dos Estados Unidos disseram ter identificado informações de que milícias do Irã estariam se preparando para atacar tropas americanas no Oriente Médio. O ataque também poderia ter fins a 4ª revolucionária do Irã, a Força Quds, já que as tropas americanas estacionadas no Oriente Médio, agora são consideradas grupos terroristas por Teherã. Apesar desta informação, nenhuma movimentação de grande escala foi analisada no Oriente Médio. Porém, como forma de alerta, os Estados Unidos enfiaram o seu porta-aviões USUS Abram Lincoln para o Golfo Pérsico, junto de um grupo de ataque naval. Há relatos também de que aviões com parteios adicionais foram enfiados para a região. O ataque é esperado para qualquer momento. Porém, não sabemos se virá em forma de atentado ou será um ataque direto. O ataque é um ataque direto. E aí